Se o Flamengo não conseguir se classificar em primeiro, com o pé nas costas, porque assim, vai ter altitude, é o Strongs joga no mesmo lugar que joga o glorioso Bolívar. Só que o Flamengo é um time hoje mais consistente que o Grêmio, gente. Essa é a diferença. Se fosse o Grêmio forte, o Grêmio tem Strongs, não tem essa. Mas não, o Grêmio hoje é um time que gera mais segurança. O Flamengo é o contrário. O Flamengo tem por obrigação manter essa regularidade estadual, crescer, evoluir com o elenco que tem e se classificar com autoridade. Pegou uma tabela excelente. Primeiro, vai para a altitude, mas é Bogotá, não é La Paz. Pegar o Bolívar de cara é pior dos mundos. Por quê? Primeira rodada, todo mundo está motivado, se sepule, vamos quem vamos e tal. Depois da terceira, quarta rodada, ou o time está com o pé na cova, se for mal no começo, ou então ele já perdeu pontos e já entra meio do modo desespero, tem que ganhar de qualquer maneira. Fica um time desesperado, eu acho que para um time visitante é melhor você jogar com um time desesperado, porque é um time tranquilo, jogando em casa, se o outro sim. Eu penso dessa maneira. Então você pega o Bolívar, que pode estar pilhado, vencer os dois primeiros jogos, e pode estar no outro momento. Mas é melhor não pegar na estreia. A estreia é certeza de encrenca. Então vai ser o Milionários, que é mais baixo, o estádio não vai estar lotado, vai ter essa interdição de uma parte por causa do show que vai acontecer no final de semana. Então, o melhor dos mundos aí. Aí pega o Palestino em casa. Então, pô, tranquilo e tal, um jogo com um time que eliminou o Flamengo em 2016 na Sul-Americana, mas a gente imagina que o Flamengo vai parar com essas palhaçadas de ficar perdendo para time menor. Não dá, né? Palestino, pô, defensor do Juárez. Palestino com a dureza. Cada uma, rapaz. Te conta, cada amarelada, flamengada, chega, né? Para com isso. Olimpia no passado, muita camisa, tradição, mas era um time muito inferior. Três gols de cabeça, pô. Tá de sacanagem, pô. Então você parte do princípio que vai se impor contra o Palestino, né? Todo o respeito aos palestinos, que eles merecem, mas pô, o time do Palestino e do Chile é um time modesto. Tá até bem colocado no Campeonato Chileno, mas tá no comecinho o Campeonato ainda, né? Quatro rodadas apenas. Aí depois recebe o Bolívar, né? Aí depois no segundo... Não, aí sai pegar o Bolívar, perdão. Já é terceira rodada. E aí faz os jogos em casa contra milionários e Bolívar e fora com o Palestino, que tem pouca torcida em Santiago, não tem questão de altitude. Ah, é uma tabela boa. Ah, é mais longo o voo. Você vai ter cinco horas de voo por aí, em torno disso? Bogotá, La Paz? Primeiro que vai de voo fretado, gente. Vai chegar em La Paz no dia do jogo. Vai fazer... Não sei se vai fazer o voo direto, talvez faça por uma cidade mais baixa. Santa Cruz e La Serra geralmente é o padrão e sobe horas antes do jogo. Vai, joga em La Paz e volta. Bogotá, não tem esse problema. Atitude não é tão complicada. Menos mil metros, faz uma diferença grande. E acabou o jogo, tomou banho do vestiário, vão para o aeroporto. Já amanhece no Rio de Janeiro, cara. O jogo é duas horas mais cedo, jogo lá em Bogotá. Cinco da tarde, sete horas da noite para a gente aqui, cinco lá. O jogo lá vai acabar para a gente aqui nove horas. Cara, esse avião meia-noite, meia-noite, que deve estar decolando. Três horas, tomar um banho para o aeroporto e embarcar. Voo fretado, que não tem aquele processo todo, né? É mais simples, né? Eu imagino que cinco, seis da manhã, esses caras estão desembarcando. Sete, oito da manhã, o cara está em casa, no berço, se quiser dar uma cochilada na cama ainda, em casa. Não é nada tão problemático, não. Vamos com calma. Claro, o que você prefere? Jogar com bilionários em Bogotá, cinco horas de voo? Ou jogar contra o River na... Claro, não poderia com a cabeça de chave. Ou o River na Argentina, né? Duas horas e meia de voo. Se fosse o caso, claro. Então, acho que pegou um grupo bom, não tem o que reclamar. É o grupo de tese mais tranquilo do Flamengo dos últimos tempos, talvez. Mandar um abraço aqui, André. Eu já vou te passar. Inclusive, vou pedir para a gente botar o Fábio Marcegerão falando sobre essa questão aí da altitude. Mas tem mensagem lá no nosso grupo, no nosso chat lá do Clube de Membros. O Fábio Gênesio mandou bom dia, bom trabalho para vocês. Obrigado, Fábio. Obrigado pelo carinho. O Fladeco mandou também. Mauro, você sabe alguma coisa sobre o interesse do Jorge Jesus no Gerson? Fato ou fake? Nada, né, Mauro? De onde saiu isso, gente? Dias sem jogos, Mauro. Dias sem jogos, né? De onde saiu isso? É. Do mesmo lugar onde saiu a Rascaeta, né? Ele também veio o mesmo papo, que era o Jorge Jesus. O Jorge Jesus, que é sempre alguém do Flamengo com dinheiro para contratar jogador na Europa. Ele vai sim. Ele vai contratar sim. Daí logo na posição... Quantos jogadores o Jorge Jesus levou do Flamengo desde que saiu do Flamengo? O Arão e o Gustavo Henrique, né? No Fenerbahçe só. Então, eu lembro. Manual e lá ou não, porque tem dinheiro a rodo para contratar jogador da Europa. Ah, e foi onde mais contratou, né? O Savic, né? Contratou vários para essa posição. Neymar, porra. Neymar, caramba. O cara pode contratar o Neymar e vai contratar o Rascaeta. Ah, não. O Rascaeta é nosso ídolo do Flamengo. Tá, vamos falar nosso. O Mauro não gosta de falar nosso, mas agora eu já falei, também não gosta de falar. Mas como torcedor é ídolo do Flamengo, porra. É nosso ídolo. Beleza, a gente gosta, acha craque e tal. Mas caraca, cara. Mercado internacional, o Rascaeta não é, amigo. Se você ter dinheiro para tirar um cara lá da Europa, o cara Jorge Jesus vai tirar da Europa. Não vai nem olhar para o Rascaeta. Muito menos para o Gerson. Eu acho que o Gerson a gente poderia até cogitar alguma coisa se fosse o São Paulo, o técnico. Ele tem uma paixão pelo Gerson. Mas não o Jorge Jesus. E tem um superchat aqui do Fabinho, esse aí. Sempre ele mandando superchat. Obrigado, Fabinho. Fala, meus parceiros. Mauro, sem módulo banana nesse grupo fácil do Mengão, hein? É fato. E é fato que o estádio vai ser para 75 mil. Fabinho, o estádio a gente vai falar já, já. Fica aí com a gente que é o nosso próximo assunto. Pergunto porque... Só os B... Enfim. Só vocês. Ah, tá. Porque veio um B em vez do V. Só vocês para dar a informação correta. Sou parceiro, hein, Mauro? KKK. Tá? E o Fabinho, o SA, sempre mandando superchat. Fica aí, Fabinho, que a gente vai falar já, já sobre o estádio aí, né? A questão do terreno, capacidade de estádio, tudo isso aí para vocês, tá? Andréa, antes de passar para você analisar o grupo do Flamengo, o Mauro analisou, um dos pontos que o Mauro tocou aí, que a gente tem que levar em consideração, é a altitude, né? E muitos sabem que o Fabio Massagerian é o cara que é conhecido por ser especialista nesse assunto. Tanto que se a gente pega o retrospecto da seleção brasileira com o Tite, a seleção goleou a Bolívia lá, nas duas vezes que foi na eliminatória lá, né? E ele, parece, estudou muito, né? E a gente até separou uma fala dele na Flá TV, exatamente sobre esse ponto da altitude. Vamos ouvir, até para embasar um pouco mais sua análise. Continuar evoluindo em termos de potência e velocidade agora, principalmente. Nós ganhamos na pré-temporada a resistência aeróbica, a resistência na aeróbica e força. Principalmente o que nós chamamos de recrutamento neural, mas agora o objetivo principal é evoluir em termos de potência e velocidade. Sempre pensar em evolução. É claro que aqueles atletas que vêm de DM, equilibrá-los e fazê-los aumentar a sua performance física também. Mas para o grupo todo, no geral, evoluir no que diz respeito à potência e velocidade. E nós sabemos do que envolve você jogar nessas chamadas altas altitudes. Quando você é exposto a esse tipo de ambiente, você logo hiperventila. Logo que você põe os pés e na paz, na hora que abre a porta do avião, você vai começar a hiperventilar. E os sintomas agudos dessa exposição, eles começam a aparecer seis horas após essa exposição. É por isso que provavelmente nós vamos na hora do jogo. Provavelmente. Estamos conversando para ver que conclusão podemos chegar e viabilizar toda essa logística. Importante ouvir isso, André. A gente que é leigo nesse assunto, que ele fala que os efeitos da altitude mesmo começam seis horas depois. Então por isso que vai na hora do jogo. O impacto é um pouco menor, apesar que ele fala que você já sente um pouco quando você sai. Então, enfim, o Flamengo parece que dessa vez vai preparado para isso também, né? É, a gente viu o relato, por exemplo, de colegas que participaram dessas coberturas, né? De time brasileiro em Libertadores e Copa do Mundo, eliminatório em Copa do Mundo. Fala que, pô, eles chegam lá na véspera, né? Aquela coisa, né? Chega na véspera, faz o check-in no hotel, aí vai fazer a cobertura lá do último tempo. Treino e tal. Que o bicho pega mesmo, no começo você acha que está tudo bem, aí, pô, você, ah, pô, isso aí parece ser bobagem e tal. Aí teve colega que falou que foi subir um lance de escada depois de umas horas, amigo. Quase caiu duro, né? E isso sem estar correndo, né? Então, assim, realmente, essa questão de você não sentir nada no começo e depois de algum tempo lá no lugar, aí o negócio fica feio, é já conhecido. E o Flamengo, cara, o Flamengo tem toda estrutura. O Flamengo tem um dos melhores elencos, ou o melhor elenco da América do Sul. O Flamengo tem uma das melhores comissões técnicas da América do Sul. E o Flamengo tem, talvez, a melhor, ou uma das melhores estruturas da América do Sul para viabilizar situações como essa. Cara, não tem desculpa. Não tem desculpa. O Bolívar, talvez, crie problema, porque, porra, está tendo investimento, né, do Grupo City e tal, de montagem de um time mais forte. Lógico, eles vão estar mais acostumados. E a questão também não é só a questão do arra-efeito, do desgaste, do cansaço. Tem a questão da bola, né, que tem muita interferência na maneira de jogar. Eles sabem usar isso muito bem a favor deles. Então, o Bolívar vai criar algum problema. Agora, o resto, o Flamengo tem a obrigação de fazer 100% e disputar as melhores campanhas, estar entre as melhores campanhas, ou conseguir ser a melhor campanha. E isso não é soberba, é uma consequência lógica. O Flamengo tem dinheiro para isso, o Flamengo investe para isso, em estrutura e material humano para isso. Então, não tem muito o que falar. O Milionários tem lá, o Brian Ruiz, que é o destaque do Milionários. Eles dizem, olha isso, né? Então, quer dizer, o palestino, né, além de tudo, não tem vantagem nenhuma em relação a só uma viagem lá. O Mauro falou, nem sei se vai jogar em Santiago ou lá em Cardaga. Negócio assim, né? Que aí seria uma viagem um pouquinho mais longa e tal, mas é só isso também. Então, o Flamengo não tem por que temer nada, o grupo foi bom, o Flamengo deu sorte dessa vez, não é pecado falar isso. E tem a obrigação de passar o rodo e tentar chegar na melhor campanha, né? E sem priorizar, assim, 100%. Não, pode até, inclusive, nos jogos do Maracanã, mexer um pouquinho no elenco, porque vai ter Palmeiras no Campeonato Brasileiro. Também não é uma situação de ficar se agarrando na Libertadores com tudo e desprezando o Campeonato Brasileiro. Não, dá para disputar os dois aí e manejar o elenco. Tem elenco com qualidade para isso. E tem comissão técnica para avaliar para isso. Sim. E tem comissão técnica.